Bom, pelo menos nós vamos ganhar. Vocês, né? Que nós vamos perder aqui. Não, ué! Acho que foi bem... Foi bem lógico isso. Acho que nós vamos ganhar vocês, né? Diálogo de cabeçudo. Boa! O que é diálogo que quer, hein? Só os cabeçudos diálogo logando. Cê é louco. Só os... Cabeças de nós todos. Olha aí que tá ali, ó. Boa ali, ó.